Logo cedo, os integrantes da missão ABGD Alemanha e China seguiram para a fábrica de módulos e células fotovoltaicas da Wisen Energy em Chuzhou. Fala pessoal, tudo bem? O Programa Setorial de Qualidade da ABGD também contempla módulos solares. E hoje nós estamos aqui na fábrica da Wisen, para conhecer a fábrica verticalizada com um grupo de professores, consultores e o Inmetro. A ideia é conhecer uma linha completa de produção de módulos e debater os técnicos de ensaio que permitam aumentar o nível da tecnologia no Brasil, permitindo a consolidação do mercado de energia solar do nosso país. O Centro Fabril, em operação desde outubro de 2020, é um gigante da tecnologia fotovoltaica, com uma linha de produção de 400 metros de comprimento. Denis Son, diretor técnico da Wisen Energy, conduziu a visita. O presidente da ABGD, Guilherme Crispim, o vice-presidente Carlos Café, além dos professores e pesquisadores, conheceram os processos de produção. Fala pessoal, estamos saindo de uma linha que tem 400 metros de extensão para a fabricação de células fotovoltaicas. Uma linha completa, moderna, totalmente robotizada e o mais interessante é que ela serve para todo tipo de célula. Então a gente tem tecnologias para células tipo N, células tipo B, o que permite a esta única linha aqui entregar 6.5 gigawatts de capacidade anual. Depois, todos foram convidados para debater e saber mais sobre os detalhes técnicos com o diretor Denis Son. Hoje, aqui em Tiuju, na planta da Ryzen, um grande parceiro, importante parceiro nosso, fabricante global de módulos. Aprendendo um pouco com eles, fazendo uma visita técnica por toda a fábrica, também tendo uma aula técnica sobre a produção de módulos. Os módulos, as características dos módulos que a Ryzen vem fabricando hoje de forma global, tem essa planta, mas também outras quatro plantas de muita tecnologia embarcada. A Ryzen é um importantíssimo parceiro da DGD. Que está conosco no projeto do Rome Show, já por dois anos consecutivos, mas também estará conosco no nosso ciclo, que começa agora no Brasil em julho deste ano, 2023. E de forma muito oportuna, positiva, aqui na China, nessa missão, a BGD Alemanha-China, passando por aqui para conhecer toda essa estrutura que nos impressionou muito. Impressionou a mim, ao time que está conosco, dar mais segurança para o mercado brasileiro com relação à fabricação de módulos. Tudo isso é muito positivo. A BGD se sente honrada e desunjeada pelo convite que a Ryzen no Brasil nos fez, por todo o apoio que temos dado aqui nesses dias de China. Tem sido tudo muito positivo. Queria aqui agradecer e dizer que vamos continuar juntos nessas parcerias e projetos que a gente tem em Brasil, quem sabe muda a forma. Obrigado. A avaliação é que foi uma excelente visita, porque a gente pode acompanhar todos os processos de fabricação da companhia e verificar nesses processos de fabricação que existe uma grande preocupação em cada subetapa do processo, em se testar e avaliar a qualidade e se tratar e eliminar aqueles módulos que não estão em acordo com as especificações de qualidade que a empresa tem. Então, mostrou que ela tem um bom compromisso com qualidade durante a seleção de materiais, mas também no processo de fabricação. E é isso que a gente está buscando no Brasil, buscar referências técnicas para que nós possamos identificar os fatores, uma vez que nós não temos uma grande base de fabricação de módulos no Brasil, que é um dos elementos mais importantes nos fatos voltaicos, identificar esses fatores e conhecer um pouco mais o processo, para que a gente possa fazer uma identificação dos fatores críticos e poder avaliá-los para dar mais informação para os consumidores e ter produtos melhores e para a gente ficar em trabalho no mercado. Para encerrar a visita, o presidente da VGD, Guilherme Crispim, e o diretor técnico da Weizen Energy, Denissan, firmaram a continuidade da parceria entre a associação e a multinacional chinesa, garantindo assim a sequência dos projetos. ABGD, a Associação da Geração Própria de Energia do Brasil.